Oh, filho! Como foi a escola? Me deixa arrumar sua camisa! Para, mãe! Eu não sou mais criança! Ah, certo! Tô meio cansado! Eu deveria descansar um pouco! A lição de casa pode esperar! Ah, a série Flash Boy tá começando! E como eu vou falar com ele? Oh! Calma, Alice! Se controle! Ah, eu estava cozinhando! Já chega! Não aguento mais! Alex, você jogou a mochila em mim e acertou a mistura de cozinha! E tirou um F na prova! Como pode agir assim? Não me incomode! Eu tô assistindo ao programa! Ah, meu estômago tá doendo de tanto rir! Ei, saia daí! Você tá bloqueando a tela e fazendo barulho! Aspire em outro lugar! Eu amo esse ator! Eu deveria fazer um cronograma! Muito odiado! Ah, é isso! Minha paciência acabou! Não vou tolerar isso! Viva sozinho agora! Você não aprecia uma boa atitude! Ah, sem problemas! Sumi das minhas coisas! Você não precisa voltar! Prazer, vida adulta! Oh! A vida é mais complicada do que parece! Eu não acredito em presságios! Cuidado, o jornal! Ah, tantas casas lindas por aí! Com certeza vou me instalar em uma delas e viver como um príncipe! Tudo que me resta é encontrar alguém pra me ajudar com isso! Ah, eu só preciso de um corretor de imóveis! Ei, que tal alugar esse prédio? Olá! Eu posso te ajudar com um lugar pra morar, mas por uma boa taxa! Isso é suficiente! Eu não tenho mais dinheiro! Só isso! Bem, eu tenho uma opção! Bem, eu vou mostrar pra você! Vai ter uma TV de plasma! Não se apresse! Ah, que tal que eu posso te oferecer por esse dinheiro? Isso é uma casa de cachorro? Você terá seu próprio quarto e uma bela vista do quintal! Ah, tem um cachorro aí! Aqui, isso é pra você! Boa sorte em seu novo lugar! Ei, eu não tava contando com isso! O que? Você quer brincar comigo? Aqui, são com o malvado! Pegue! Isso é um osso? Iba, funcionou! E aqui não é tão ruim! Espera! Pra onde o cachorro vai quando encontra um osso? Eu ouço rosnados! Ah! Era um apartamento normal e sem cachorros! Aqui, esse deve ser bom pra você! O importante é que não é um canil! Que garoto mimado ele é! Ah, eu tô com tanta preguiça de ir pra escola hoje! Ah não, tô atrasado! Espera! Eu não tenho que ir a lugar nenhum! Eu poderia fazer uma festa em vez disso! Alô? Alô? Que festa? Temos aula? Eu não pensei nisso! Talvez mais tarde... Shhh! Você tá atrapalhando nossos estudos! Sinto muito! Que coragem! É, bem, vou ter que ficar sem os colegas por enquanto! Eles vêm depois! Acabei de decorar a casa! Agora posso convidar as pessoas! Vai ser a festa do século! A entrada é gratuita! Espero que seja legal aí! Ei, lindo! Ei, entre! Vai ser divertido! Obrigado por me convidar, cara! Bem! Que festa! Ei, você é um ótimo dançarino! Legal! Eu não esperava que viesse tanta gente! Ah, tá demais! Eu não recomendo entrar lá, mano! Sério! O que ele quer dizer? Eu deveria ter ouvido ele! Mas geralmente sempre há consequências depois de grandes festas! Ai! Tô com uma dor de cabeça terrível! Ah! Quem é você e por que você ainda tá no meu apartamento? Ei, você não se lembra de nada? O quê? Do que você tá falando? Eu sou seu melhor amigo! Nós até fizemos tatuagens iguais ontem à noite pra comemorar nossa amizade! Foi a melhor festa do ano! Nós nos divertimos muito! Claro, todos ficaram muito surpresos com o incidente do gorila, mas não vamos mencionar isso! Ai, esse lugar precisa ser limpo! Mãe! Ai, eu esqueci totalmente que ela não tava aqui! Então vou deixar como tá! Só que aqui tá fedendo! Mas esse problema pode ser resolvido! Onde tá a lata de lixo? A julgar pelo cheiro horrível, é aqui que joga! Eu vou ganhar! Ai! O que é isso? Sacos de lixo? Eu poderia usar como travesseiro! Mãe! Legal! Eu ainda tô sozinha em casa! Ah! O que são esses barulhos assustadores? Aquele cachorro tá vindo atrás de mim? Não! É só meu estômago! Tô com muita fome! Eu deveria dar uma olhada no que tem na geladeira! Não, tem nenhuma migalha aqui! Você não precisa olhar! Ah, amigo! Agora somos vizinhos! Não somos! Você não deveria estar sentada em um lugar tão frio! Mas quando eu morava com a minha mãe... Alex, onde você está? Oi, mãe! Filho, você tá com fome? Sim, eu pensei em comer alguma coisa! A geladeira em casa tava sempre cheia de comida! Você sabe, eu posso comer o que eu quiser no café da manhã agora! Por que eu preciso de todos aqueles tipos de comidas saudáveis quando eu posso desfrutar de lanches? Ainda bem que eu trouxe muitos deles comigo! Isso é vida independente! Agora mamãe não pode me dizer o que comer ou o que fazer! Tô tão liberdade de ação! Tô tão cheio que nem consigo ficar de pé agora! Eu acho que aquela lata de Nutella foi demais! E se houver algo comestível na geladeira de Alex, afinal? Você quer saber o que tem aqui? Você pode comer! O jogo tá começando! Bem, acho que decorei tudo! Tudo bem, Alex! Você consegue! Primeiro a receita diz que tenho que quebrar os ovos! Ups! Depois salgar... E um pouco de óleo! Espero não ter colocado muito! E vou adicionar um pouco de molho pra temperar! Parece estar certo! Até parece um ovo frito de verdade! Só tenho que esperar um pouco mais! Ah! Eu posso jogar enquanto isso! Vai ser uma batalha quente! Eu vou te vencer! Até cheira a frito! Ah não! É um ovo frito! Não sobrou nada além de carvão! E o café da manhã tá queimado! O que eu devo comer agora? A mamãe fazia um sanduíche delicioso e colocava na lancheira pra levar pra escola comigo! Meu filho tem que comer uma comida deliciosa! Espero que Alex goste! Isso mesmo! Eu trouxe a lancheira comigo! Deveria estar na mochila! Por favor, que haja um sanduíche! Que haja um sanduíche! E aí? Obrigado, mamãe! Eu também tô com fome! Vou dividir com você! Aqui está! Obrigado! Am-nam-nam! Delicioso! Temos que cuidar um do outro, senhor fofinho! Ou melhor você cuida de mim, afina só um hamster! Quem tá aqui? Saia! Eu não tenho medo de você! Eu já tô cansado desse lixo! Toma essa! Pelo menos eu posso usar como travesseiro! Mãe, por favor, me deixe dormir mais cinco minutos! Ah, isso mesmo! Eu moro sozinho! Posso acordar e dormir a hora que eu quiser! Ah, eu tenho que lavar o rosto e escovar os dentes! Sou tão preguiçoso! Eu acho que é o suficiente! Ei, por que você parou? Continue escovando e direito! O que você disser, mãe? Ah, é bom que ninguém esteja me controlando agora! Isso vai ser suficiente! Meu hálito cheira quase como o perfume das flores! Ah, talvez não! Ah, batatinhas! Quem deixou uma lata vazia aqui? Ah, certo fui eu! O que eu comeria? É uma bolacha? Vai embora! Essa é minha comida! Hum! Não era assim que eu imaginava a vida independente! Realmente eu sinto falta da minha mãe! Eu me pergunto como ela está sem mim! Aposto que ela sente minha falta também! Kiko, que tal delicioso! Ai! Isso dói! Sinto muito! Uma lembrança me veio à cabeça! Eu estava fazendo jantar e meu filho jogou o tênis dele na tigela! Eu sinto falta dele! Espere aqui, por favor! Eu tenho que pegar meu filho de volta! Alex! Você está aqui! Mamãe! Oi! Sinto muito por tudo! Venha pra dentro! Diga-me como você está! Tô bem! Eu tenho uma surpresa pra você! Conheço o senhor fofinho! Ele vai morar com a gente agora! Que gracinha! Tenho uma surpresa pra você também! Conheço a linda Polly! Ah! Aquele cachorro veio se vingar de mim! Haha! Agora vou morar aqui também! Você gostaria de tentar viver longe dos seus pais? Escreva sua resposta nos comentários abaixo! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva em nosso canal e não esqueça de clicar no sininho!